a e a bojo malta daqui xuntsu gamer e hoje vamos tornar aqui este carrinho vejam tomar bem aqui aqui a maquineta eu não vou arriscar muito não vai aparecer para aí algum maluco vamos tornar o progen italy gtb e eu acho que é assim que se diz se não for a gente mete que é o progen italy gtb super bacanas vamos tornar este bichinho vamos aqui fazer reparação que os gajos querem vamos fazer aqui o upgradezinho aqui do gajo vamos aqui ver o turno que hoje aqui vamos meter neste bicho vamos fazer um upgrade aqui siga isso mesmo ok então vamos vamos aqui começar aí calma calma sócio vamos vamos aqui ver o que é que a gente vamos meter de armar ok de armar vamos meter 60% que é que é o que a gente conseguimos os breaks os breaks a gente vai meter os desportivos como é óbvio como só poderia ser visto que a gente não tem mais ok os bumpers vamos ver o que é que a gente consegue meter maluco a gente não consegue meter muito a gente não consegue aqui meter muito tanto este está bom rir que é que a gente aqui consegue inventar aqui bacanas também eu penso que não há muito para inventar que assim este carro já tem algumas modificações não dá para modificar muito porque eu tenho poucas coisas desbloqueadas mas também vos digo eu só meto cenas quando eu vejo que vale a pena não voltar a meter cenas por meter só meto cenas quando eu sei que fica bacana se não fica bacana esqueça isso que eu não eu não invento eu estou aqui a ver este é o de origem fica assim sinceramente é difícil de analisar o que é que eu acho que acho que como está é o melhor é o mais é o mais giro vamos meter aqui o que é que a gente aqui vai meter aqui né vamos meter este vamos lhe dar aqui mais um pau assim e o tubo de escape pois aqui o tubo de escape é que a gente pode aqui ver o que é que a gente mete e o arel tá com estes redondinhos e era aí para a gente ver bem bem a diferença e deixa lá ver e chave bem a estas quatro bufadeiras não sei se ficam muito bem estes são assim estes aqui eu curto estes aqui por acaso e deixa lá ver estes 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 4 não sei meu tipo vou meter estes bacanas eu curto estes aqui acho que fica 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 fixe não fica muito exagerado isto não é preciso é o de ok o que é que a gente vai aqui meter para já não os vou meter para já não os vou meter e aqui carbono e ok ok a ver é pena que eu não tenho estes estes bloqueados estão a ver é muita pena bacanas é mesmo pena é assim agora eu faço um turno e depois lá está aí depois vou 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 melhorando né interior agora vamos para interior dash o que é que a gente temos aqui que podemos meter o gaste tem assim 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 não se fatia a gente vai ter aqui uma coisa mais a gente tem que uma coisa mais pro homem e vamos meter aqui assim uma cena mais pro ok a gente temos aqui aqui está tipo um ok ok aí 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 corte este fogo este carro está me a sair caro este carro está me a sair bem caro está me a sair caro para cacete aqui nas portas estou um bocado, eu não gosto muito das portas tipo um tipo assim muito 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 simples meu tipo tudo bem carro corrido e não sei o que mas eu estou aqui indeciso talvez este ok aqui é que a gente mas aqui eu vou ter que mexer primeiro eu ainda não vou para os bancos porque que eu não vou para os bancos uma simples razão malucos porque eu ainda eu não vou deixar o carro provavelmente nesta cor porque eu já tenho um verde e não vou deixar este em verde como é óbvio e os neon kits também eu já cá volto vamos aqui ver o que a gente temos aqui que que possamos meter no carro ok olha até nem ficava mal bacanas ok este não gosto também não gosto também não gosto mais ou menos também não gosto e também não gosto no meio disto tudo eu cortei a deste mas a gente vamos aqui mudar as cores eu acho que isto tem tudo eu acho que isto tem tudo tem vou cobrar as plates veçam-se o que é que a gente podemos meter aqui não não tem esta isto não tem grande diferença sinceramente também não é das coisas que mais me interessa ok aqui as cores aqui as cores é que eu se calhar vou mudar vou ver vou ver que cor ai malucos o que é que é isto? cromado cromado não acho que cromado fica muito pesado e qualquer das formas está bloqueado ui eu tenho as cores todas bloqueadas WTF tenho as cores todas bloqueadas não estás a brincar comigo ah não estas não estão deixa eu ver se há aqui alguma cor que me seduza deve de haver aqui deve de haver aqui vocês podem não acreditar mas eu curto assim boi destas cores assim mas pronto malta não vai não vai acreditar que eu curte uma cor assim mas mas eu curto ei não amarelos também já tenho alguns amarelos cor de rosa também já tenho deixa eu ver o que é que a gente tem mais por aqui não deve ainda haver muitas opções não acho que não vou usar nenhuma destas deixa eu ver aqui o que é que a gente tem aqui espera ai acho que esta é a corbaça é sim senhor esta é a corbaça eu vou neste vou meter corbaça eu curto boias das cores baças por acaso digo-vos mesmo que curto boias das cores baças ah não tem será que fica fixe um preto baça pois mas aqui em cima pois brilha mas mesmo assim não sei se não fica top eu fico eu curto boias deste estas cores assim baças será assim u u u u u u u u heurever malucos eu vou arrisca aqui um tono muito halucado adorei ponto tendoza cinzento também curto este cinzento white grey e me ter um cinzentinho e vai ficar diferente a fazer o contraste ali com a parte da capota o que que é aquilo vou arriscar este para já ok secundário cover eu acho que isto não tem secundário cover nenhuma ah tem tem ali em cima ok então vamos meter aqui um mate ok a gente aqui na capota a gente pode meter assim bom então meter todo preto vou arriscar meter assim já vamos ver o que é que isto vai dar e já vamos ver o que é que isto vai dar o que eu não estou a ver cor nenhuma a mudar malucos eu não estou a ver o que é que a gente vai aqui meter o que é que a gente vai aqui meter e era lá e era lá que e se calhar esta listinha aqui fica top deixa lá ver e que as coisinhas ali também não ficam mal eu não sei qual é que fica melhor se fica este e se fica hum 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 acho que vão meter estes ok não sale nada skirts o que é que é isto ok temos aqui alguma vou gastar com esta de origem Sinceramente Não tem nada que me interesse Na minha opinião Spoiler Hum Ah, os gajos aqui tinham outros spoilers malucos Vamos ter que escolher naqueles que a gente tem desbloqueados Mas eu acho que vi aqui um Fica Não sei se este não fica bem Eu acho que fica bem Eu acho que este aqui fica fixe Eu não gosto de Este Este já não me parece que E daí de trás Ele não fica malzinho Deixa eu a ver Este fica Se calhar este fica mais fixe Deixa eu a ver Deixa eu a ver assim Tipo assim Este também não é malzinho Este também não é malzinho Este de trás fica Fica assim tipo Não está mal Vamos meter este Ok Transmissão Transmissão vai ser Sport Turbo Não temos desbloqueado Portanto não podemos meter Rodas Ok As rodas Ok As rodas Ok As rodas Vamos ver aqui o que é que a gente tem aqui Eita mas é maluco Onde é que eu estou Me meter Ok Esqueçou isso Benny Originals Isso também não deve ser nada de jeito Esquece Ients Tokrims Espera ai Espera ai Maluco Espera ai Quais são as de origem? As de origem são assim Não gosto as de origem Acho que a gente aqui pode meter muito melhor Acho que a gente aqui podemos muito Meter muito mais fixe Com as testes Com as testes Vamos ver se há aqui melhor Convinho a ser umas assim Estas são feias São feias Também não gosto muito Cheetah Espera ai Estas Estas Eu acho que tinha visto umas aqui Que eu tinha gostado Acho que foi estas Cheetah e RR Deixa eu ver qual é que fica melhor Estes Cada um tem os seus gostos Não é? Mas eu curto estas Vou meter estas Chrome Rims Não não quer nada disto Espera ai Estes Não é? Não é? Eu podia ter aqui visto outras Olha que saliste Black Carbon Black Black Steel As de origem são assim Mas a gente pode meter aqui um bocadinho Um bocadinho aqui melhor Este vermelhinho aqui também não fica mal maluco Espera ai Deixa eu ver o que cá para aqui Aquelas ficavam meio azeiteiras Aquelas ficavam meio azeiteiras Estas já estão Já não vale a pena Estas já estão todas desbloqueadas Espera ai Ah eu não sei mas aquelas vermelhas até Até nem Será que este fica muito azeiteiro maluco Será que este fica muito azeiteiro maluco Estas Garnet Vou arriscar maluco Vou arriscar Se calhar vai ficar muito azeiteiro mas Ok Ok Vamos meter o que é Black, Blue, Yellow Pink Carazes Ah como não tem o vermelho Ah mano Bem não vou gastar dinheiro nisto Windows Ah estes Estes é que eu vou meter aqui mesmo Assim Ok O que é que eu queria ver Queria ver aqui a Liberi Agora vamos ver o que é que fica Se há algum que fica aqui top Às vezes pode ficar né Nunca se sabe Ah este fica top Desculpa lá Desculpa lá Mas este também não fica nada mal Man Ha E este também Ah eu escolhi a cor certa caraças Desculpem lá Mas o carro fica tipo Ha Fica topzão man Este também Este também ficava muito também digo já Eu para mim ficava né Mas cada um tem os seus gostos Cada um tem os seus gostos E eu digo que este aqui para mim Para mim este está top Mas este também está tipo Tanto um Por exemplo este para mim está fixe Por exemplo Está topzão Para mim está muito fixe Este também está fixe Eu gosto Eu gosto E este para mim também está muito a ver Eu não sei se não vou ficar Este também curto deste Este já não Este também não Este mais ou menos Ah mas estou indeciso entre estes Estes três mano Não sei mesmo Não sei mesmo Este dá mais nas vistas Este aqui Eu acho que vou escolher este Eu sinceramente acho que vou escolher este Acho que vou mesmo escolher este Digo já a vocês Só vou eu ter que se calhar mudar a cor das antes Que este vermelho Mas pronto para já se calhar vai ficar assim Ah curti Curti Agora falta-me ainda Falta-me os bancos Para isto ficar mesmo Mesmo Como eu quero É este mesmo E mais uns trocos É só arrebentar Para o teu vante Para o teu vante Para o vante E tal Nem sei Nem sei Nem sei o que eu quero meter aqui Nem sei o que eu quero meter aqui Vai este Vai este Light Cover Vamos ver O que é que a gente pode aqui meter Vamos ver o que é que a gente pode aqui meter Bronze não Yellow Hum Também não Mano Vermelho Sunrise Não aqui Red Este Red Se calhar fica muito Formula Red Acho fica muito Grace Red Garnet Red Garnet Red Candy Red Deixa lá que eu escolhi uma corzinha aqui e estou para isto Ah mano não está a ser fácil Deixa lá ver aqui Red Torino Red Red É só ver o melho É ver o melho Aqui a gente também não tem muitas opções Mas Ok Ok vamos meter esta E o que é que faltava mais Epá isto da Orna eu não liga isto maluco sinceramente eu não liga Respray Roof Cell Skirts Deixa lá ver as skirts Agora há aqui alguma coisa que ainda fique melhor É lá assim ter só ouvido aquele toquezinho Se um gajo meter assim Vou meter estas Turbo Elves Windows Aqui 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 as jantes Ainda vou ver aqui melhor aqui Tires Não WTF Tires 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 L color Acho que é isto Esperai Se calhar assim fica melhor Assim Não Eu acho que É mesmo assim Ok Gastei ali de dinheiro que se viste Bacanes O carro ficou assim malucos Eu para mim o carro está topzão meu Acho que o carro está mesmo topzão Vou o valor à garagem Espero que vocês tenham curtido Já agora vou Vou ver aqui Acho que aqui no V O carro perdente ficou assim Perdente ficou assim E agora vamos aqui bombar com ele Só não meti foi os neons Esqueci-me Mas isso depois eu meto os neons Esqueci-me de ter os neons Depois meto Não me engano Não me engano É mesmo Que é isso É o Ron E aí É o Ron Tires De Tires De TPI Aqui O carro ficou topzão Só faltam os neons Bacanes Esqueci-me dos neons Para dar o Otarzinho ao carro Mas eu depois eu Depois eu meto É assim, eu ainda tenho muitos upgrades a fazer aos carros porque eu vou tentar desbloquear mais cenas Para conseguir depois fazer algumas ainda modificações Mas eu acho que este deve ter sido um dos melhores turnos que eu fiz Acho que este deve ter sido um dos melhores turnos Eu acho que ficou muito fixe malucos, espero que vocês tenham gostado deste turno O carro para mim acho que ficou mesmo brutal Eu espero mesmo que vocês curtem deste turno que eu fiz E aí, está boa da louco, desculpem, para mim também boa da louco É o melhor turno que eu fiz, não é hipótese? Olha para isto, o carro ficou muito topzão Bem bacanas, este foi o turno aqui do Progen Acho que é Progen, deixa eu aqui meter novamente para ver Progen Italy GTB Custom Super Máquina bacanas, espero que vocês tenham gostado Vou aqui meter uma bonequinha aqui, aqui junto-se o gamer Não se esquecem, deem aquele apoiozinho ao vídeo E aquele likezão E a subscrição nos canais, pá bacanas Deem esse apoio, realmente é necessário Espero que vocês tenham curtido o vídeo Eu curti imenso de fazer o turno neste carro O carro está muito, deixa eu ver se eu consigo dar aqui um ângulo Bacanas, está muito a louco Para mim, está muito a louco mesmo Fiquem bem, um abração Tchum 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 Tch